Inário hinos de louvores e súplicas a Deus Inário CCB Hino número 11 Ó Senhor glorioso, Deus da perfeição Ó Senhor glorioso, Deus da perfeição O Teu povo marcha como a cia E marchando em toa E no de louvão Ao Teu grande nome Sábio Criador Caminhando estamos Para o céu, Senhor E nessa jornada A tristeza e dor Mas jamais vivemos A desfalecer Pela esperança De Teu rosto vê Vales e montanhas Nos fará E o mar revolto Ó Deus Criador Nada nesta terra Pode nos pará Nada nos impede De Teu rosto de te exaltar Já bem longe Já bem longe estamos Onde o nosso gozo Onde o nosso gozo O completarás Onde o nosso gozo O completarás